Eu jamais sei que gosto de você Você gostei, você me magou Eu neguei e nem senti vontade de chorar No coração, não sente mais nenhuma emoção Meus olhos já não tem comparação Aquele seu peito de olhar Você não foi Aquela que eu queria para mim O amor que eu esperava não ter fim E que parece agora se acabou Mas então E será que eu sem medo de chorar Pois a saudade não é maltrata O coração que não tem mais amor É bom O coração que não tem mais O coração que não tem mais O coração que não tem mais Eu já nem sei Que gosto de você Ou se gostei Você me magoou, eu desliguei E nem senti vontade de chorar Meu coração não sente mais nenhuma emoção Meus olhos já não veem compaixão Aquele seu destino de olhar